E se você fizesse parte da reinvenção do mercado financeiro? É, estamos falando com você. Você, que já tem experiência no setor bancário, que está disposto a usar o reconhecimento dos seus clientes para se conectar ao futuro como bancário autônomo. Você vai ter mais autonomia, mais renda, mais flexibilidade e continuar construindo sua carreira de bancário, ajudando as pessoas a atingirem seus objetivos financeiros, mas agora como o Personal Banker. O Personal Banker é a revolução do mercado financeiro. Imagine acessar tudo o que você tinha no banco sem estar vinculado a uma só instituição para oferecer as melhores opções aos seus clientes. E, com tudo isso, se destacar em um mercado que se mostra cada vez mais competitivo, dando o próximo passo na sua carreira. Somos a Frank, uma plataforma que integra o melhor do sistema financeiro em um único lugar. Aqui você se torna a Personal Banker e, em poucos cliques, você tem acesso a toda a estrutura de negócios com os principais bancos e fintechs do país. Ou seja, você foca nos seus clientes e a Frank faz o resto. Porque a Frank é tecnologia para gerar negócios para você. É a parceira ideal para quem realmente quer crescer e se conectar com o futuro do mercado financeiro. Você vem junto? Faça parte da maior plataforma de bancários autônomos do país. Frank. Financing is Personal. E aí tu punkas portais Margo está Tchau.